R.P. Divulgações R.P. Divulgações Esse toca com um som As pernas nunca inchavam As roupas nunca envelheciam Os sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse? Que está por perto Que fez o seu O objeto no deserto Que Deus é esse? Que está por perto Que fez o seu O objeto no deserto Um povo em pleno deserto A nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto E não havia dor Barra de brilha do céu Mas estava fome Daquela gente As pernas nunca inchavam As roupas nunca envelheciam As roupas nunca envelheciam Que Deus está por perto Que Deus é esse? Que está por perto Que Deus é esse? Que está por perto Que fez o seu Que fez o seu O objeto no deserto O objeto no deserto Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que está por perto Que fez o seu O objeto no deserto Ele é maravilhoso O objeto no deserto Ele disse antes que Eu esqueci o seu O objeto no deserto Que Deus é esse? Que Deus é esse? O objeto no deserto Que Deus é esse? O objeto no deserto Ele está por perto Que Deus é esse? O objeto no deserto Ele é Jesus Que Deus é Jesus Que está no pé Que Deus é Jesus Que abalou antes que Deus é Que Deus é Jesus Que está no pé Que tem no céu Projeto do Deus Nunca, nunca, nunca Ele vai me derrecer Que está no pé Que tem no céu Projeto do Deus Que 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 Deus R.P. divulgações Jesus em primeiro lugar R.P. divulgações Vou me levantar, abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar, vou convidá-lo Vai entrar em mim no caso Isso é tudo que perdi Isso é tudo que mais quero Estou desesperado Pra ter sua presença Em minha vida Em minha casa Essa em minha casa Vem ser comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa, tire embora Se quiser passar Minha casa É seu lugar É seu lugar RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Isso é tudo que preciso Isso é tudo que mais quero Estou desesperado Pra ter sua presença Em minha vida Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem ser comigo Vem ser comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser passar Se quiser passar Minha casa Minha casa É seu lugar É seu lugar É seu lugar RP Divulgações Esse toca com o som Toda minha casa A minha alma Está podida Aqui dentro de mim Deus eu já não sinto calma E essa dor na alma Ai é tão ruim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Em todas as portas que bati Vem uma se abrir E será de mim Estou andando em labirinto Só meu pai Eu sinto Que vou perecer Se não cuidar de mim A retenção do meu peito Vai Me cura todas as feridas Que o tempo deixou E só me machucou Cura as feridas Passa teu bálsamo Vai cicatrizar Vai cicatrizar Com teu bálsamo Vem me curar Com teu bálsamo Vem me curar E eu já estou chegando Uma voz só escutando Vem te ajudar Vem te ajudar Meu perdido de socorro Viu tua voz de choro Me faz levantar Me faz levantar Por isso eu me machucou Vem me curar Vem me curar Tua voz só escutando Vem te ajudar Vem te ajudar Vem te ajudar Eu pedido de socorro Filho tua voz de choro Filho tua voz de choro Me faz levantar Me faz levantar Me faz levantar Filho tua voz só escutando Vem te ajudar Vem te ajudar Vem te ajudar Vem te ajudar Filho tua voz de choro Por isso eu me machucou Vem te ajudar R.P. Divulgações 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 Se inscreva no canal. 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 E aí